Bom dia, tudo bem com você? Hoje dia 28 de fevereiro. Estamos aí no penúltimo dia do mês de fevereiro, não é isso? Amanhã é o último, amanhã é dia 29. Esse mês você vai ter que pagar as contas mais cedo, tá? Dia 29, o mês não vai ter 31 dias não, nem 30 não. Vamos falar hoje aí sobre o cordão girassol, que ajuda a identificar pessoas com algum transtorno, com algum tipo de dificuldade, né? Digamos assim. Olha, o Dia Mundial de Combate a Ler e a Dorte vai ser debatido aqui também. Você sabe o que são essas palavrinhas Ler, Dorte? Pois é, nós vamos explicar isso pra você no decorrer do nosso jornal Na Cidade, que já está começando, tá bom? Então, celular seguro, o governo federal criou um aplicativo para ajudar as pessoas que têm o telefone furtado ou roubado. Não é apenas para uma cervejinha? Sabe como aderir ao sistema? Nós também vamos ensinar aqui na Cidade. CPI da Alis investiga ataques de cães ocorridos nas últimas semanas na Grande Vitória. E a Delegacia do Consumidor, junto com o Procon, flagra supermercados vendendo produtos vencidos. Estragados mesmo. Olha, gente, a coisa está difícil pra todo mundo, né? São 8 horas e 31 minutos, tá aqui, ó. Isso aí, 8 e 31. Está difícil pra todo mundo. Orçamento apertado, estica ali, corta aqui. Você comprava duas sacolinhas quando ia no supermercado, agora só vem com meia sacolinha. Imagina só que coisa ruim, não é? Aí, quando você chega em casa, vê que o produto está estragado. Porque muita gente, às vezes, na hora de comprar, ele não analisa ali. Mas na hora que vai preparar, aí abre a carne, tá aquele fedor, aí olha ali, já venceu. Ontem teve a ação da polícia com o Procon em Vila Velha e Cariacica. E olha, deu ruim. Josi Miossi, que fez essa matéria, foi. Ela mesmo, né? É com você. Cerca de 800 produtos vencidos colocados à venda nas prateleiras, fora das normas sanitárias, sem a data de validade. Essas foram algumas das irregularidades encontradas durante a Operação Mercado Legal, realizada pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, em parceria com a Polícia Civil, com o Procon S e com o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo, o IPEM. E essa operação, ela tem como objetivo exato evitar algumas irregularidades que estão muito constantes, né? Nos supermercados aqui do Espírito Santo e daqui da Grande Vitória. Hoje, novamente, foram encontrados produtos sem validade, produtos vencidos, produtos estragados, produtos com peso diferente do que constava na embalagem, ou seja, um conjunto grande de irregularidades. Existe uma lei que defende a relação de consumo, em que diz que qualquer produto impróprio ao consumo, quem expõe a venda um produto impróprio ao consumo, no caso, ou supermercado, ele responde por um crime com uma pena de dois a cinco anos. Então, quando a gente flagra um produto desse e o laudo, ele atesta essa impropriedade, o dono do supermercado responde por esse crime de pena de dois a cinco anos, que é vender o produto impróprio ao consumo. Em total, 360 quilos de produtos variados, considerados fora do padrão sanitário, foram coletados para análise em dois supermercados de Vila Velha e Cariacica. Amostras de água mineral também foram coletadas para análise. Essa é a segunda fase da operação Mercado Legal. De acordo com o responsável pela Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Vandinho Leite, a ação será permanente. Nós vamos continuar atuando durante esse ano todo nesse sentido, visto que, infelizmente, nós não estamos conseguindo perceber os supermercados melhorando a sua atuação. Então, quando não tem melhoria e o consumidor está sendo lesado, entra aí o poder público, entra aí os órgãos de defesa do consumidor com o objetivo principal de defender o consumidor. Bom trabalho, bom trabalho, delegado Passamani e também Vandinho Leite. Defesa do consumidor, temos que defender os consumidores, sim. Olha, quem também está tendo que se explicar são os donos de cães que deixaram os bichinhos nada dóceis, soltos na rua. Eles viraram alvo da CPI da Alice, que investiga maus tratos contra animais. Vanderlei, é com você, meu irmão. Um dos casos, ocorrido no dia 9 de fevereiro, repercutiu na mídia e nas redes sociais. Um pastor belga atacou e matou uma cadela shih tzu. Câmeras de segurança mostraram o cão na rua sem qualquer contenção. Um dos tutores do cachorro estava em casa no dia do fato, mas não viu o pastor belga fugindo. Ele aparece na imagem caminhando e depois correndo, supostamente, para tentar evitar o ataque. O outro tutor admitiu que o cão já havia fugido antes e que no dia do ataque contra a cadela, ele se encontrava em Brasília. Esse animal, ele deveria estar resguardado de tal forma que ele não oferecesse risco. A integridade física do próprio animal, de outros animais e das pessoas que moram naquela comunidade. Outro caso teve como vítimas esta senhora e seu cachorro. O ataque foi feito por um Rottweiler, que, segundo a vítima, é utilizado para vigiar uma obra. Uma imagem flagrou o final do ataque, quando o cão foi socorrido por pessoas que passavam pelo local. A presidente da CPI anunciou que vai realizar uma investigação na Grande Vitória para verificar empresas que usam cães como guarda de obras, já que a atividade é ilegal. Vamos fazer um trabalho de fiscalização, vamos fazer uma operação fiscalizando, levantando todas as empresas no Estado do Espírito Santo e vamos fazer a fiscalização e pedir o fechamento das mesmas, porque é uma situação muito arriscada, a vigilância patrimonial ser exercida por animais que podem fugir e matar uma criança, uma outra pessoa ou até mesmo um outro animal. É, fiquei afastado da televisão porque eu posso tomar uma mordida do cachorro. Agora eu vou falar a verdade, fico morrendo de dó dos cachorros também, porque é uma irresponsabilidade do dono deixar o cachorro solto na rua. Tem que ter guia, tem que estar bonitinho, ou então o cachorro tem que ter adestramento para você poder deixar o cachorro solto, né? Fico com muita pena. Oito horas e trinta e sete minutos. Vamos combinar, para ter um animalzinho em casa tem que ser responsável, mas você já sabe disso e mesmo assim quer adotar um. Eu quero adotar um cachorro. É só ligar para a Janete aqui na Assembleia Legislativa, a deputada? Não, né? Ah, tem que aproveitar a oportunidade bem bacana aqui, a repórter que tem um canil em casa, Gabi Mione, vai te apresentar agora. Gabi, é com você. O evento acontece no Parque Manolo Cabral, do Barro Vermelho, em Vitória. Uma nova oportunidade para adotar um amiguinho de quatro patas. 40 pets, entre cães e gatos, vão estar disponíveis para a adoção responsável. Os animais já foram tratados, vermifugados, vacinados e microchipados. A castração também já foi realizada em animais considerados adultos. Para os filhotes, a castração está garantida pela Prefeitura através do programa Vitória da Castração Animal. A feira de adoção acontece no próximo sábado, dia 2 de março, das 9 da manhã às 2 da tarde. Para adotar, é preciso ser maior de 18 anos. O interessado deve levar cópias de um documento com foto, do CPF e de um comprovante de residência em nome do futuro tutor. Os interessados, os novos donos, preenchem um formulário para cadastro do animalzinho no sistema da Prefeitura e já saem de lá com seu novo pet. Poxa, rápido demais, hein? Vou adotar um cachorrinho também. São 8 horas e 39 minutos, hora de intervalo. Eu aproveito para chamar a sua atenção. Mais uma vez, vou chamar a sua atenção. Você aí, tem algum assunto que gostaria que a gente tratasse aqui no Jornal da Cidade? Segunda, sexta-feira, 8 e meia da manhã. Então, manda para cá. O nosso WhatsApp está aqui. Que a Bruna, a menina que passa a terceira ponte todos os dias de bicicleta, 998-10-5389. Esse é o telefone. E você, por favor, não saia daí. Se for sair, volta logo, aumenta a televisão, porque o break é pequenininho. Qual é o tempo, hein, do break? Ah, é? Então tá. Eu não ouvi, não, mas a gente volta rapidinho. Até já. Tudo isso é de lei e garantido pela Assembleia Legislativa. É aqui na ALIS que o orçamento é aprovado para que diversas ações beneficiem a sua vida. E tudo com transparência para você. Participe e acompanhe em nosso site. Trabalhar por você é de lei. Assembleia Legislativa do Espírito Santo O encontro da claridade do dia com a penumbra do anoitecer está retratado no quadro Crepúsculo, de Levino Fanzeris. O óleo sobre tela do artista Capixaba faz parte do acervo de arte do Legislativo. Os tons terrosos de vermelho e marrom sobre as árvores refletem os feixes de luminosidade do sol entre as nuvens. É um retrato sublime de contemplação que marca as obras de Fanzeris, o cachoeirense mestre das paisagens. O quadro foi exposto por Fanzeris em 1912, com outras 61 peças no antigo Instituto de Belas Artes de Vitória. Ao visitar a mostra, o então governador do Estado, Jerônimo Monteiro, adquiriu a obra para o acervo da sede do governo, o Palácio Anchieta. Depois, Crepúsculo foi transferido para a Assembleia Legislativa, onde pode ser apreciado por todos que trabalham ou visitam a casa. Educação. Saúde. Segurança. Tudo isso é de lei e garantido pela Assembleia Legislativa. É aqui na ALIS que o orçamento é aprovado, para que diversas ações beneficiem a sua vida. E tudo com transparência para você. Participe e acompanhe em nosso site. Trabalhar por você é de lei. Assembleia Legislativa do Espírito Santo Já estamos de volta aqui no Jocom Jornal na Cidade. São 8 horas e 42 minutos. Já ouviu falar naquelas duas palavrinhas que eu disse no início do jornal, na escalada? Ler e Dorte. Olha, agora o repórter Eduardo Dias vai explicar sobre essas palavrinhas Ler e Dorte que a gente falou no início do programa. Desde o ano 2000, 2000, quando começou minhas dores de Ler e Dorte, a Organização Mundial da Saúde, em todo 28 de fevereiro, convida a reflexão sobre adoecimentos causados pelo ambiente de trabalho. Com aonde eu vou aqui? Vou aqui? Então tá. É com você, Dudu. As lesões por esforços repetitivos, Ler, ou os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, Dorte, são problemas que afetam geralmente os membros superiores, dedos, mãos, punhos, antebraços, braços e ombro. As Ler-Dorte são considerados graves problemas de saúde pública, que geram dor e incapacidade. Estima-se que 3 milhões e meio de trabalhadores enfrentam esse drama no Brasil. É muita, muita, muita gente. Isso é mais de 1,5% da população brasileira como um todo. Você vai pensar a população que está na atividade, está ativa no trabalho, é um percentual ainda mais alto. Então o que a gente pode dizer é que a Ler-Dorte é um problema importante e a gente precisa adotar medidas, identificar situações em que estão acontecendo esforços repetitivos a ponto de provocar lesão nos pacientes, nas pessoas, nos trabalhadores. Segundo o presidente da Fundacentro, a instituição realiza diversas pesquisas voltadas para a segurança e saúde no trabalho no país. A Fundacentro é a fundação vinculada ao Ministério do Trabalho, que tem o papel de fazer pesquisa, fazer formação, fazer difusão e fazer inovação na área de saúde do trabalhador e segurança do trabalho. Porque o trabalho é largamente reconhecido como um contexto que pode potencialmente produzir muito adoecimento, produzir morte. A gente tem a história dos acidentes de trabalho. A Fundacentro, inclusive, foi fundada em 1966, quando o Brasil passava por um processo acelerado de industrialização e a gente passou a ser defrontado com índices de adoecimento, principalmente de morte e de lesão, de acidentes de trabalho, muito, muito, muito altos. O Brasil era campeão mundial de acidentes de trabalho naquela época. As principais causas para o desenvolvimento da Ler-Dorte são as atividades com repetição, esforços excessivos, posturas incorretas e barulho elevado. O pessoal que trabalha com o teclado em atividade de escritório, o pessoal que trabalha carregando peso em serviços de limpeza, que está sempre ali carregando um balde, carregando, limpando uma janela, fazendo um trabalho. O pessoal que trabalha em cozinhas, por exemplo, as diversas formas de cozinha, industriais, não industriais. Assim, na verdade, a gente tem uma infinidade de ocupações que podem levar a lesões por esforço repetitivo dessas ósseas musculares relacionadas ao trabalho. O presidente do sindicato dos técnicos de segurança do trabalho do Espírito Santo também fez alertas sobre esses problemas de saúde que afetam os trabalhadores. Aqui nós temos um ambiente semelhante a um escritório. E o Fábio vai dar algumas orientações de postura, né, Fábio? Porque, como você disse, o escritório é um ambiente que proporciona muitos casos, né? Diz aí, dá algumas dicas pra gente. É, por exemplo, aqui nós temos um trabalhador que está fazendo uma atividade de escritório, né, normal, básica. E aí você percebe, olha a coluna dele, não está reta, não está ereta. E ele também está com o encosto do seu assento não está adequado, né? Geralmente era bom estar num ângulo de até 110 graus, né? Ele totalmente encostado, né? Com o assento mais pra dentro da mesa, por favor. Pode entrar pra dentro mais da mesa. Isso, encosta. Olha, já fica mais reto, né? Aqui você percebe também que a cervical dele está levemente inclinada pra frente, né? Imagina essa postura por oito horas de trabalho, né? Isso vai causar alguma lesão no futuro. Por que que ele está assim? Porque provavelmente a altura da mesa não está com regulagem, a posição da tela também não está reta, rente aos olhos, né? O centro da tela não está rente aos olhos, então precisaria levantar mais a tela, né? Pra ele poder estar numa posição mais ereta, né? Então, qualquer desvio nesta postura pode vir causar uma doença osteomuscular no indivíduo, no trabalhador. Tá vendo? A gente está no ar, sim. A posição tem que ficar mais ereta pra você ficar falando com as pessoas, como a gente está mostrando ali na... Aí, peraí! Ô, pediu uma mãe de um pai. Tá vendo? Bobeou, perdeu. Tô falando do celular. Você viu que eu estava aqui batendo papo aqui e me levaram o celular? Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Segurança Pública, um telefone é roubado a cada 12 minutos e roubaram o meu agora aqui. Muita coisa, né? Tô brincando, não. Você já passou por isso? Sabe o que fazer nesse caso? O repórter Gleison Tete traz as dicas. Gleison, já foi roubado? Já roubaram o celular do Gleison? Ah, por isso que ele sabe dessas dicas. Gleison, é com você, meu irmão. Hoje, o celular não é mais apenas um aparelho eletrônico, mas um meio para manter nossas relações pessoais com familiares e amigos, uma porta para o conhecimento disponível na internet e um mecanismo de obter renda para vários trabalhadores. Por conta disso, perder o celular causa um grande transtorno para as pessoas. Dados do Anuário Brasileiro da Segurança Pública apontam que, em 2022, quase um milhão de celulares foram roubados ou furtados no país. Para combater esse tipo de crime, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou o aplicativo Celular Seguro. Esse dispositivo bloqueia o aparelho, aplicativos de bancos e financeiras e de empresas de transporte e de entrega de comida. Muita gente, porém, ainda desconhece essa ferramenta. Não, não conheço. Não, não conheço, não. Não, eu não conheço. Gostaria até de saber como funciona. Cedinho, fui sair para poder pegar o ônibus. Foi antes de chegar no ponto, já um casal me abordou de moto e levou meu telefone. Saindo do trabalho, fui abordado por duas pessoas que, felizmente, levou meu celular, né? Meu filho teve. Nós compramos o celular para ele e uma semana depois, ele foi abordado e colocado arma na cabeça dele, recolheram o celular dele, mas outros adolescentes que estavam juntos e foi uma experiência frustrante. Eu, às vezes, retorno para o trabalho a pé, muitas das vezes à noite, no período noturno, e, graças a Deus, ainda não tive ele roubado. Não, eu, particularmente, nunca tive, mas tive alguém da minha família que já foi roubado, minha filha, por exemplo, já teve o celular roubado, e amigos que eu conheço. Eu estava, realmente, eu e mais três amigos, a gente estava voltando, realmente, para casa, e um assaltamento chegou e abordou eles. Quando eu procurei a delegacia, eles falaram sobre o aplicativo, aí eu fui, fiz o cadastro, tudo mais, aí, isso aí meio que me preparou, tipo, para o meu próximo aparelho, né, que, inclusive, eu tenho que cadastrar. Após essa entrevista, eu acredito que eu vou baixar esse aplicativo como uma forma de proteção em relação ao aparelho eletrônico que eu uso. É importante que esteja sempre se atualizando quanto a isso, porque a gente se sente mais também protegido e seguro quanto a esses tipos de ocasiões, né, de roubo de celular. No vídeo a seguir, produzido pelo Ministério da Segurança Pública, tem o passo a passo de como baixar e se cadastrar no celular seguro. Faça o login por meio do gov.br. É um processo simples e seguro. No primeiro acesso, você será apresentado aos termos de uso e ao aviso de privacidade dos dados. Na tela inicial, você vai encontrar as três funções principais do aplicativo. Cadastro de pessoas de confiança, registro de telefone e registro de ocorrência. O primeiro passo é cadastrar uma ou mais pessoas de confiança. Elas serão aquelas que irão lhe auxiliar criando ocorrências no app em seu nome. Informe os dados dessas pessoas e prossiga. Em seguida, cadastre o seu aparelho. Não existe quantidade de limite para dispositivos, mas atenção! A linha do aparelho deve estar cadastrada no seu CPF. Caso contrário, o procedimento de bloqueio não vai funcionar. Agora você está preparado. Em caso de perda, roubo ou furto do seu telefone, você ou a pessoa de confiança indicada poderá criar uma ocorrência por meio do site ou do aplicativo. No app, primeiro informe se a ocorrência foi com o seu telefone ou se você está registrando como a pessoa de confiança de alguém. Descreva quando, onde e como ocorreu o problema. Ao final da ocorrência, um número de protocolos será gerado. Esse aviso emitirá alertas para as instituições participantes do projeto para que tomem as ações necessárias e evitem maiores problemas. E lembre-se, a lista completa das instituições participantes e qual ação cada uma delas vai tomar pode ser conferida nos termos de uso. Não perca tempo! Como você viu no vídeo, é preciso se inscrever no portal gov.br para habilitar o aplicativo. É o site do governo federal que reúne diversos serviços para o cidadão. O processo é muito rápido e simples. Pelo menos um milhão e meio de pessoas já baixaram o aplicativo, mas o número ainda é pequeno diante dos quase 250 milhões de aparelhos existentes no Brasil. Por isso, é importante aderir a mais essa forma de defesa contra os criadores. Perdeu o telefone e deixa de ter celular. Isso é muito ruim numa época que todo mundo se comunica. Agora, você sabe o que é o cordão girassol? Presta atenção nessa reportagem que você vai amar. Solta aí! Algumas pessoas com deficiência são facilmente identificadas por características físicas ou pelo uso de aparelhos e instrumentos de apoio, mas outras possuem deficiências ocultas, não observáveis à primeira vista. Para auxiliar na identificação dessas pessoas e promover a garantia de direitos, a Lei 11.488 de 2021, em vigor desde dezembro de 2021, reconhece a utilização do cordão de girassol. O cordão consiste numa faixa verde estampada com desenhos de girassóis e já é utilizado em outros países para identificar quem tem uma deficiência não aparente. A iniciativa da Lei no Espírito Santo partiu do deputado Capitão Assunção, mas Dr. Hércules também apresentou propostas sobre o tema e a matéria foi juntada à primeira iniciativa de Assunção. O parlamentar falou de como surgiu a ideia. Essa necessidade surgiu em um aeroporto no Reino Unido onde as pessoas eram orientadas a tratar de uma forma diferenciada, de uma forma diferente, aquelas pessoas que portavam necessidades ocultas. Com a implantação do cordão de girassol, as pessoas que eram funcionários naquelas repartições inicialmente no aeroporto, elas começaram a tomar medidas diferentes, especiais para que as crianças geralmente ou adolescentes não fossem tratadas de forma assim ah, deve ser essa pessoa deve estar surtando por exemplo. Não, essa pessoa tem uma necessidade especial oculta. O uso do cordão de girassol não é obrigatório e nem um fator condicionante para o acesso a direitos, mas quem já passou por algum tipo de constrangimento defende a sua utilização, como a servidora pública Ana Paula Fialho, mãe do Juan de 13 anos. O cordão ele já mostra que a pessoa tem uma deficiência oculta. O autismo é considerado uma deficiência oculta, assim como a síndrome de Tourette que meu filho também tem e ele também tem esquizofrenia e são todas elas deficiências ocultas. Mas fisicamente ele é perfeito. Então, ao entrar numa fila preferencial eu era questionada inclusive me pediam até laudos médicos para constatar que ele tinha o porquê que eu estava na fila preferencial. O ônibus eu precisava pedir as pessoas para estarem dando preferência para ele no assento preferencial. O cordão ele veio já falando por mim. Quando eu vou aos locais públicos e o meu filho está devidamente identificado com o cordão e o crachá eu já não evito os olhares e as perguntas constrangedoras. Para Ana Paula o reconhecimento oficial do cordão de girassol fortalece os direitos das pessoas com deficiências ocultas. A lei ela é genial ela traz ela vem como mais uma ferramenta de apoio para o indivíduo com deficiência para evitar os constrangimentos que ele passe e para as famílias também porque muitas vezes não é só a deficiência do seu filho que maltrata o preconceito também faz isso a lei ela veio para dar suporte ela veio para humanizar porque quantas mães choram quando precisa se levantar de uma cadeira ou quando precisa pedir uma atenção prioritária para o filho e porque ele não tem uma síndrome visível ele passa por humilhações e constrangimentos. Ela ainda conclamou as famílias a aderirem ao cordão de girassol O cordão ele não é um adereço ele é uma identificação que as pessoas possam estar aderindo a ideia do cordão e utilizando para que ela possa ter uma vida uma qualidade de vida melhor assegurando direitos dos seus próprios filhos e dando a eles um tratamento diferenciado A lei também determina que os estabelecimentos públicos e privados orientem os funcionários sobre a identificação das pessoas com deficiências ocultas por meio do uso do cordão de girassol Dessa forma podem ser adotados procedimentos para garantir os direitos além de atenuar as dificuldades enfrentadas por essas pessoas Para o autor da norma a conscientização é fundamental nessas situações As pessoas tem que se conscientizar acredito que o governo do estado possa fazer um amplo trabalho de divulgação para que todos os estabelecimentos comerciais e públicos adotem esse procedimento A gente já tem tanta coisa para enfrentar é uma coisa a menos que a gente tem para mostrar para as pessoas falar o cordão ele fala ele fala por nós uma lei muito bacana lei 11.488 2021 eu estava como deputado também na época capitão Assunção fez essa lei e olha muito bacana parabéns capitão Assunção por mais um trabalho feito para a população que necessita muito pessoal com deficiência olha já estamos chegando ao final estamos não já estamos no final do nosso telejornal agora são 8 horas e 58 minutos vamos ter sessão ordinária hoje a sessão hoje começa hoje é quarta-feira ela começa às 9 da manhã e vai até o meio-dia eu queria saber quem é que está na presidência hoje lá é o delegado Danilo Baiense Danilo Baiense está na presidência vai presidir hoje mas o presidente é Marcelo Santos o vice-presidente é o Hudson Leal deputado também e o Danilo Baiense o segundo vice-presidente que está sempre ali presidindo um grande amigo que eu tenho que eu fiz no plenário e em toda a minha vida como apresentador e também locutor agora Titina Titina Cardoso é com você